O secretário, o secretário, do Figueira, o secretário do Figueira, e já tem gente nos acompanhando, o Cristiano Aguiar. Boa tarde. Boa tarde, Geraldo. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cultura. Satisfação estar aqui representando o Figueira. Hoje eu venho em nome da professora Vanusa Schug, a presidente do Esporte Clube Figueira. Ela não está aqui por motivo que hoje ela está em aula, neste horário, dia letivo. Ela que está em reestabelecimento, que teve a situação da sua casa lá, que foi queimada lá, que me sentiu lá no quarto distrito. Então, a professora Vanusa me delegou a falar hoje aqui em nome do Esporte Clube Figueira. Eu vou falar sobre a participação do Figueira no campeonato, sei que vou falar na vida do Figueira, e vou falar também da diretoria que vocês são. Ela como presidente, você como secretário, e demais da diretoria. Mas há uma controvérsia aí no Figueira. Eu realizei uma entrevista semana passada, se não me falha a memória, ou dias atrás, com o Irley. E ele se intitula que ele é o atual presidente do Figueira. O que há de verdade nisso aí? Geraldo, nós estamos com uma diretoria constituída, e quero dizer com todo o respeito ao cidadão Irley, uma pessoa que... Eu joguei o meu primeiro campeonato no Figueira, com 17 anos, na presidência dele. Então, a gente participa da comunidade, se conhece, né? E com toda tranquilidade a gente vem falar aqui a respeito do que vem acontecendo. O Figueira teve uma diretoria eleita em 2021, e no decorrer de 2022, o presidente do Figueira, e posteriormente o vice, em janeiro de 2022, o presidente Luiz Lair teve a sua renúncia. Depois, o vice-presidente Mariel renunciou no mês de julho, em agosto de 2022, Geraldo. Daí, então, nós da diretoria seguimos trabalhando, fizemos uma reunião, onde, por maioria, indicamos a professora Vanusa, pela ordem sucessória também, e quero dizer que a gente aprovou, já no ano de 2023, em uma Assembleia Geral, extraordinária, no campo do Figueira, com ampla divulgação na rádio, divulgação nos meios sociais, nas mídias, onde a Vanusa, com legitimidade, com aprovação pelos participantes da Assembleia Geral Extraordinária, em 26 de fevereiro de 2023, tendo toda a sua legitimidade nos atos. Neste meio tempo, Geraldo, ainda o Figueira organizou, ainda, sob a presidência do Mariel, a gente fez a primeira Copa de Futebol de Sete, lá no Figueira. Posterior a essa... No decorrer da... Nós decidimos, em uma reunião, em entrar no Campeonato Municipal de 2022, e aí aconteceu essa renúncia, na época do presidente, a gente, inclusive, até com a inscrição paga, em 2022, R$ 1.200, o clube pagou, para participar do Campeonato Municipal, e, posteriormente, acontecendo a renúncia, nós optamos, né, por reorganizar, né, a situação do Figueira, e não participamos do Campeonato, já deixando o recurso pago, né, para o Campeonato de 2023, esse que vai acontecer, neste ano. Então, de forma legítima, constituído em ata, aprovado por uma Assembleia, nós temos a nossa presidente, com legitimidade, que é a Vanusa Shug, né, nós temos todos, toda a divulgação, eles não se fizeram presente na reunião, ou, né, fazem algumas reuniões, e até quero convidar, convidar o Irlei a participar, estar junto com a gente, participar das reuniões, eu acho que é importante, então, quero deixar bem claro aqui, né, que temos uma diretoria, né, e o Irlei terá oportunidade, eu quero deixar o convite aqui, de forma democrática, ele terá oportunidade, de participar do processo de eleição, que vai acontecer, Geraldo, neste ano, a gente, já nessa Assembleia Extraordinária, a gente aprovou, que a eleição ocorrerá, em 2023, a eleição no Figueira, acontece no mês de dezembro, tá, então, a gente deixa o convite, a todos os ex-presidentes, né, está participando conosco, nos ajudando agora, também, o ex-presidente, o José de Souza, o Irdi Ney, popular Chico, tá, a gente deixa o convite, que o Irlei participe também, que coloque as ideias dele, que coloque as vontades dele, né, porque o Figueira é da comunidade, o Figueira é de todas, todas as pessoas, né, os seus torcedores, né, a comunidade que, ah, está aguardando, né, para que nós, ah, estejamos logo ali, já, jogando esse campeonato de 2023, tá, então, quero deixar aqui o registro, todo, todo, qualquer torcedor, que queira participar do processo de eleição, que queira concorrer à presidência, eu acho muito importante, que bom que daqui a pouco nós tenha aí, três, quatro candidatos à presidência do Figueira, né, isso é lindo, isso é democracia, e num ato democrático, né, será escolhido, no mês de dezembro, o novo presidente do Figueira, Geraldo. Muito bem, tá, então, o, essa participação, estão dividindo aqui, né, mas eu não posso deixar o, 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 o Cristiano, né, que está aqui, e nós nos relacionamos e falamos a respeito, tem uma participação, o eleito disse que tem, nada será decidido, porque ele tem uma ação judicial, e isso impede qualquer coisa. A decisão que não é tomada, é uma decisão pedida pelos fundadores, a pedida pelo presidente do Figueira, que sou eu, e apoiada pela, os fundadores, assinada por eles. Sim. Né, e essa decisão foi pedida, então, essa decisão agora tem que ser aguardada, e esperada, essa decisão. Sim. O, o Irley, quantos são os fundadores do, do Figueira? O fundador do, do Figueira, eram os contos, mas já tem uns contos falecidos. Isso, mas hoje os que estão aí? Os que estão vivos, é, são eles, Maria, a Fran e o Pérez, o irmão dele já faleceu, que foi um dos fundadores e presidentes do Figueira, que era o Arion, né, tem um lá no Paraná, que esqueci o nome, também, já houve a manifestação dele, né, e a Amirto Cardoso, né, a Deni Cardoso, são os que estão aí, lustros, a falar pro Figueira, já houve a manifestação deles, contra, os episódios que acontecem dentro do Figueira. Muito bem. E, e esses, nenhum deles, quer assumir a presidência? Não. Há? nenhum, nenhum desses cinco fundadores, hoje, quer assumir a presidência do Figueira? Um deles, está sendo passada a autorização, de todos os fundadores, para um deles assumir, né? Ah, sim, sim. Porque não há sócio, não há, não há sócio, então, aí, no Estatuto do Clube, deixa ali, deixa ali um furo, que pode, os fundadores, hoje, mandar no Figueira. Sim. Tá bom, tá bom, então. Aí, nós temos esta, esta participação, deu pra entender, só pra, só pra gente, fazer um gancho, né? E explicar, pro nosso ouvinte, o que que está acontecendo. Sócio, aliás, fundador nenhum, quer assumir, dizer que não tem quadro social, não tem nada, e está com essa ação na justiça, está esperando a justiça, pra alguma coisa acontecer. Até pra, essa participação, no campeonato. Até pra esse atleta, que hoje, vai se inscrever com vocês, porque, eu sou atleta, ah, eu não, ah, eu gostaria de jogar no Figueira, mas se o Figueira está nessa, não vai participar, eu vou procurar outro time. É bem assim, não é, ô Cristiano? O que que você diz pra esse atleta, o que que você diz pra esse torcedor, tem sócio, não tem sócio, como é que está? Primeiro lugar, Geraldo, com todo respeito, aos sócios, e a gente, inclusive, a eleição, né, a, de 2020, foi na casa de um, de um dos sócios, o Hamilton, um grande amigo nosso, que a gente tem o maior carinho, o maior respeito, né, e todos os sócios do Figueira, né, por terem criado esse nosso, o Figueira que está fazendo 60 anos, este ano, então, fez 60 anos. Quero dizer para os nossos jogadores ficarem muito tranquilos, tá, não tem, não tem, Geraldo, até o momento não chegou nem uma, nada judicial pra nós, se vir a chegar, nós vamos, fazer a nossa defesa, e a decisão da diretoria, com legitimidade, né, constado em ata, com aprovação, em assembleia, a diretoria do Figueira, não vai dizer aqui que o Figueira vai jogar o campeonato, o Figueira está no campeonato, o Figueira está no campeonato, nossos torcedores, nossos jogadores, fiquem bem tranquilos, né, inclusive, já estamos, com praticamente 100 jogadores já, né, cadastrados, três categorias, quero dizer que, o Ademir, o Teca, e eu estamos fazendo o primeiro, já estamos com o time praticamente montado, o Liel Dias e o Gabriel Canilha, com o segundo, já praticamente montado, o Vidico, o Vitor Hugo, o popular Vidico, e o Jardel Oliveira, no veterano, aí a gente está aguardando agora uma resposta, para a montagem, da comissão técnica, do Sênior. Mandamos fazer, e já está pronto, dois uniformes, do Figueira, que a gente sabe que, com 30 peças, cada um para o principal, o outro para o veterano, pares de meias já comprado, 100 pares de meias, um aporte financeiro de quase 6 mil reais, em material esportivo, para o Figueira, e a gente está com muita tranquilidade aqui, e quer passar para o nosso ouvinte, para toda a comunidade, os reais fatos. Quem responde pelo Figueira, é a professora Vanusa Shug, com legitimidade, em Assembleia Geral Extraordinária, aprovada em 26 de fevereiro de 2023. Nesta Assembleia, também, nós temos aqui o artigo 27, parágrafo 6º, nosso estatuto, que dá esse amparo para a professora Vanusa, e aprovado os atos, de algumas alterações, em Assembleia Geral Extraordinária, nesta data, e nesta data também, Geraldo, ficou, que o Esporte Clube Figueira, fará a sua eleição, no ano de 2023, e vamos fazer a eleição, em dezembro. Ah, vai estar jogando o campeonato, uma eleição em meio do campeonato. Um programa nacional, de governo, tem uma eleição, está um PAC lá, calçando ruas, para o calçamento, por causa que vai ter eleição? Não. Então, a mesma coisa no campeonato. O Figueira estará disputando, está no campeonato, inclusive, já perante a associação, já estamos com o recurso da inscrição, do ano passado, validada para este ano, aprovada em ata. O Figueira já tem R$ 1.200,00, já pago, para a parte da inscrição, do campeonato de 2023. Então, o que eu tenho aqui para dizer, que todas as pessoas que querem, são torcedoras, simpatizantes, que gostam do Figueira, estão convidadas a participar conosco, a nos ajudar. E aqueles que quiserem concorrer, à eleição da presidência, serão bem-vindos. Todas as propostas, todas as que vêm para somar, no Esporte Clube Figueira, serão bem-vindos, que será um ato democrático, um ato que será escolhido no mês de dezembro. Hoje, o Figueira conta com 12 sócios inscritos. Acredito que, nesse final de semana, pela procura de gente, que a gente está com a campanha de associação, Geraldo, acredito que já deve ter ultrapassado os 20 sócios. O pessoal está fazendo o cadastro e solicitando a associação. Nós vamos estar, que está rodando a nota aí nas rádios e nos meios sociais, no domingo, das nove às dezoito horas, para dar um amplo período. Ah, não posso ir de manhã, vou ir de tarde, não vai parar meio-dia. Toda a pessoa, o torcedor do Figueira, queira ir, nós vamos estar no campo do Figueira, lá, junto à Copa, associando. O valor que a gente colocou de associação, R$10, R$10 é pouco, é um valor simbólico, geral, somente para a confecção da carteirinha, para que nós possamos fazer um grande número de sócios. A nossa meta é chegar aos 60 sócios, no mínimo, que é a idade do clube, 60 anos, 60 sócios. Então, essa é a nossa intenção. Depois de nós estarmos com um grupo grande de sócios, nós constituirmos juntamente, de forma democrática, com a participação, ouvindo os sócios, as vantagens. O que o sócio vai ter de vantagem? Vai ter um desconto? Vai ter a entrada no dia do jogo? Enfim, nós vamos estar, depois, organizando de forma conjunta com os sócios, nada mais justo que eles, que são sócios, tomarem essa decisão. Mas dizer que a gente está com muita tranquilidade, dizer que o Figueira não se discute, perante a nossa diretoria, não se discute entrar ou não entrar no campeonato. No momento que, no ano passado, a gente não entrou e já deixou, a gente nem veio buscar o recurso, ficou de um ano para o outro já o recurso da inscrição, na nossa diretoria, e inclusive, a gente fez uma reunião só para confirmar a participação, não existe a fala em entrar no campeonato. O Figueira está no campeonato de 2023. Muito bem. Cristiano, a melhor pergunta que eu fiz para o Will Day, faço para ti, tens a ata da sua eleição, já você que é o secretário, quais as atas que você tem dessas reuniões de eleição de diretoria? Sim, tem todas as atas, inclusive, tem a ata da diretoria com as renúncias, depois das renúncias, a gente tem também a ata, Geraldo, da Assembleia Geral, a Assembleia Geral, onde foi feito dia 23 de fevereiro, deste ano, nessa Assembleia Geral, ali está constituído a ata, onde a legalidade da nossa aprovação, da professora Vanusa, amparada pelo parágrafo 6º do artigo 27, onde ela está de forma legítima, como presidente do Figueira, até o momento da eleição. No momento da eleição, em dezembro, se vai construir uma nova diretoria para seguir tocando Figueira. Mas está tudo em ata. Muito bem. A professora Vanusa, como você falou, ela pode ir à reeleição? Sim, a professora Vanusa pode ir à reeleição. Assim como tem novas pessoas interessadas, ela pode ir à reeleição. E qualquer sócio do Figueira, que esteja associado ao Figueira, poderá se candidatar. E daqui a um pouco, tem alguém que não é sócio. Nosso estatuto, na hora que for aberto o edital, for registrar uma chapa, a chapa pode ser registrada por não sócios, se associam no momento do registro. Os votantes, lá em dezembro, sim, já terão que ser sócios. Ah, sim. Qual é o prazo mínimo para ser sócio para poder votar? Dois meses. Dois meses. Dois meses é o prazo mínimo para que possa votar. Por isso que a gente está se convidando, fazendo toda essa campanha. E eu quero deixar aqui o e-mail do Figueira, Geraldo. Ah, sim. Esporte Clube Figueira, em letras minúsculas, 1963, arroba gmail, ponto com. Se caso alguém não pode comparecer no domingo e queira se associar, manda uma solicitação por e-mail, que a nossa equipe vai estar indo lá buscar fazer essa associação. A nossa intenção é que, no decorrer desse final de semana, esteja com um grande número de sócios e deixe o convite. Todos aqueles novos integrantes, além de reativar sócios, a gente está buscando reativar os sócios, que ficou um período sem ter sócio, então a gente quer reativar os sócios e ter novos sócios no clube para andamentos. E todos que tiverem interesse de concorrer poderão se associar e concorrer ao processo eleitoral democrático do Figueira. Sim. citado os fundadores, vocês têm o apoio dos fundadores, vocês conversaram com eles? Olha, a gente conversa com os fundadores, inclusive os que moram lá fora, no quarto do estrito, a gente tem contato com eles e conversa e eles estão convidados a participar do processo também, nada mais justo, nada mais legítimo que os fundadores participem do processo. Só que, assim, a eleição, o processo eleitoral, o processo democrático de escolha vai acontecer, é necessário que aconteça um processo para que as pessoas possam escolher em quem votar, não é um canetaço, alguém assinar, vou passar uma procuração e o presidente é o Geraldo agora. Não, de forma democrática a escolha do presidente do Figueira. Exatamente. E não tem objeção nenhuma, apoio em vocês, os fundadores, não tem problema. Olha, no meu entendimento, os fundadores devem apoiar o processo democrático do clube. Os fundadores estão convidados a participar, inclusive, participar juntos do processo democrático para que se escolha, não é... Isso. Aí é que entra aquela situação, você fala no processo democrático, e se por A ou por B motivo não estão contente com a atual gestão do clube, nesse processo democrático de eleição é que vai se resolver. Exatamente. Os pré-candidatos surgirão, não sei se a professora Vanusa vai concorrer à reeleição, não vai, é uma decisão que ela vai tomar. Novo caso, seria um candidato ou não? Eu não seria candidato. Não? Eu não sou candidato, mas estarei participando e ajudando a escolher um novo candidato à presidência. Enfim, quando a gente não concorda com a gestão, imagina se fosse assim, a gente ter um prefeito, um presidente, não estou concordando com o que está acontecendo, vamos dar uma canetada e vamos tirar eles. Não é assim. Esse regime já foi, né? Então, vai ter e está pertinho, Geraldo. Nós estamos agora em outubro, em dezembro, já vai se escolher a nova diretoria. Independente, quero deixar bem aqui, bem tranquilo. O candidato que vencer, a gente está de acordo em auxiliar, em poder ajudar, em poder colaborar, que acima de qualquer coisa, Geraldo, é a instituição que está funcionando, o Figueira está participando do campeonato. E eu quero registrar que além de nós ter feito a primeira Copa de Futebol de Sete do Figueira, a gente montou uma categoria de base, agora parou, funcionando as categorias de base, a gente participou de campeonatos que teve, inclusive, com o Sub-15 e o Sub-16 e quero registrar que o treinador e o auxiliar do segundo subiram vários Sub-16 já da base do Figueira, fazendo a ficha pela primeira vez a participar de um campeonato. Então, valorizando essas coisas que sempre foi forte do Figueira, é o maior campeão lá do nosso distrito e com certeza vem forte e a gente está preparado para jogar o campeonato. É, resumindo, o Figueira não tem dono, o Figueira é uma instituição da comunidade, da localidade, né? Exatamente. Não é de ninguém, nem da atual diretoria, a diretoria cede um serviço para que a entidade continue existindo e servindo a comunidade daquela localidade. Exatamente, a diretoria é feita, uma direção é para gerir o andamento das coisas, inclusive essa campanha de associação, no domingo lá a gente vai estar, ao mesmo tempo vamos estar arrumando o campo, já tem uma equipe que vai estar lá melhorando tela, melhorando poste, fazendo os concertos necessários na estrutura do campo e a gente vai estar tocando essa parte. Enquanto diretoria, assim que chegar a eleição e ter uma nova diretoria, essa nova diretoria vai ter autonomia de também gerir o clube e eu entendo que deve-se conversar com a comunidade e gerir juntamente com as pessoas, com os sócios, com as pessoas que estão tocando o clube. Mas a gente registra que afirma mais uma vez, o Esporte Clube Figueira está no Campeonato Municipal de 2013, inclusive, já com o valor aportado da taxa de inscrição, com os fardamentos, com as equipes técnicas, vários jogadores já esperando já para participar. O Figueira está no Campeonato, Geraldo. Perfeito, então. Cristiano, te agradecer demais deixar sempre à disposição aqui o nosso espaço. A Ana Lúcia Dias Lopes, democracia é respeito sempre, em qualquer entidade. Exatamente, então, Geraldo, quero agradecer aqui a Rádio Cultura, agradecer a comunidade, agradecer os espaços, deixar o convite a todos. Esse domingo agora é dia 15, né? Isso, deixar o convite a todos agora para o dia 15 nós vamos estar lá das 9 da manhã até as 18 horas, até as 6 da tarde, preenchendo o cadastro. A pessoa só precisa dar o nome, o endereço, vai ter uma fichinha para preencher lá, o CPF, telefone. A gente vai estar preenchendo o cadastro, a pessoa assina, algum membro da diretoria também vai assinar. O valor é simbólico, somente para a confecção da carteirinha, que a pessoa vai levar a carteirinha, 10 reais. Posteriormente, quando tiver um colegiado maior de sócios, a gente vai procurar juntamente com sócios, ver os benefícios dessa associação. Perfeito. E esses sócios são os que vão votar na próxima eleição do dezembro. Exatamente. Os atuais sócios e esses sócios que estarão se associando no Figueiras terão o direito de escolher e de participar do processo democrático do Figueira. Então, a gente convida todos aqueles, todos os simpatizantes, torcedor do Figueira que queiram participar do processo democrático que participam. Inclusive, o Irley, eu joguei com ele, tenho liberdade de conversar com ele, muito tranquilo. Ele quer participar da diretoria, quer participar do processo democrático também. Eu acho que é importante o debate, é importante a democracia e que todos venham a participar para somar e que o Figueira continue participando, independente da diretoria A, B ou C, que o Figueira sempre continue o Figueira. Tá certo, então. Obrigado, eu conversei aí com o Cristiano Aguiar, secretário do Figueira, conversando conosco nessa tarde, dessa hoje, sexta-feira. Vamos para a sequência do Figueira.